E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo A gente tem aqui um tubo de cobre Que a gente vai usar essa peça na ponta dele Como é que funciona? Essa peça vai se unir com esse tubo aqui Com essa porca A gente passa a porca pelo tubo E a tarraxa aqui Uma com a outra Mas o que que acontece? Não prende Por que? A gente tem que fazer uma flange Para poder a flange facear aqui Com esse bico Com esse espigão Isso aqui a gente chama de espigão E quando essa porca pegar por dentro Vai tipo espremer um no outro E apertar Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar a porca aqui E vai usar essa ferramenta aqui É um conjunto de ferramenta Essa ferramenta aqui é a ferramenta que trava E essa ferramenta aqui é a ferramenta Que faz a flange propriamente dita Essa ferramenta se chama flangeador Então depois que você corta o tubo Você vai usar uma outra ferramenta Para cortar o tubo A gente já tem um vídeo aí no canal Mostrando como é que faz isso Vou deixar o card aparecendo aqui Para você assistir A gente ainda precisaria aqui usar Um escariador Porque a gente tem aqui O corte perfeito Mas quando a gente passa a mão A gente sente uma rebarba pequena Então a gente teria que ter um escariador Mas não é obrigatório Mas quem tiver Vai ficar com acabamento melhor ainda Então a gente vai pegar aqui O nosso flangeador Certo? Vai ver qual é a medida do tubo O diâmetro Esse aqui é um tubo de 3 oitavos Ele tem as marcações aqui Tá? Então a gente vai colocar ele aqui No tubo E vai deixar Desculpa que eu esbarrei na câmera Abraçar ele aqui no tubo Tá certo? E vamos deixar De 1 a 2 milímetros O tubo sobressaindo pela ferramenta Porque a ferramenta Ela é escariada Tá vendo aqui? Que é tipo 45 graus Aqui na borda do buraco Então a gente vai deixar o tubo Um pouquinho para fora Porque é essa borda Que vai criar a nossa flange E a porca está aqui Tá vendo? Então vamos deixar aqui Vamos apertar a ferramenta A gente afrouxa aqui bastante Para poder puxar essa alavanca Para cá E encaixar a ferramenta aqui Fechar aqui Tá vendo? Então deixa eu alinhar aqui E Para a gente continuar Certo pessoal? Então aqui A gente deixa Um pouquinho para fora Tá vendo? Ela fica sobrando um pouco Tá vendo? Aqui E aí a gente assim Aperta os dois lados Das duas borboletas Aperta até prender bem O tubo está bem preso Não vai descer Agora a gente vem Com o flangeador Propriamente dito Tá vendo? Um pouquinho para fora aqui É de 1 a 2 milímetros Tá pessoal? Repare que o flangeador Ele tem um chanfro aqui Desse lado não tem Porque nesse lado O chanfro está atrás Para quê? Porque ele pega aqui assim E faz isso Ele Entra na peça Para você virar Para ele travar Então o que a gente vai fazer? Vai levantar aqui O bico dele Vai colocar em cima Do tubo E vai virar Para ele travar E aqui a gente começa A atarrachar Tá vendo pessoal? Prendeu Tá vendo? Tá preso Deixa eu mudar de posição Para não poder atarrachar melhor E agora a gente vai atarrachar Vocês vão ver Que ele vai fazer um Um ressalto aqui Ele vai dar uma embeixada Vamos dizer assim Popularmente falando Ele vai dar uma embeixada Na ponta do tubo Vou fazer aqui Para vocês poderem ver E qual é o tom ideal de aperto? Vou mostrar para vocês Já já Qual é o ponto ideal de aperto? Você vai apertar Aqui eu apertei Vou soltar E vou mostrar para vocês O ponto ideal de aperto É quando você vê Aqui dentro Do aperto A peça Como se ela tivesse Sofrido Tido um polimento Vai estar brilhando Não sei se eu consigo Pegar na câmera Tá vendo? Brilhando lá dentro Esse é o ponto ideal de aperto Porque Tá vendo? A peça brilhando lá dentro Porque se você apertar demais O que que acontece? Essa peça Ela pode rachar E dar vazamento Na tubulação Isso aqui pode ser usado Para tubulação de gás De ar condicionado E agora Ela vai encaixar aqui Perfeitamente nessa peça Então vamos tirar Para vocês poderem ver Tá pessoal? Eu vou soltar aqui A ferramenta Virei para cá Vou afrouxar Do lado de cá Vou abrir Olha só Como é que ficou A ponta do tubo agora Tá vendo? Deixa eu botar aqui Para poder dar um foco melhor Pronto Olha aí Como é que está A ponta do tubo E agora Ela vai encaixar Perfeitinho aqui Tá vendo aqui? Aqui tem um chanfriado também Então Isso vai encaixar com isso E agora A porca vai vir aqui E vai apertar E vai espremer Um com o outro E ele Não vai sair mais Pronto Ficou firme E é desse jeito Que a gente faz a flange Tá pessoal? E a abertura da flange Além do ponto Que eu falei Que ela tem que estar Brilhando E polida Ela passa rente aqui Sem pegar na rosca Da porca E casa Lá dentro Tá vendo? Você vê que o casamento Dela lá dentro Essa face de trás Aqui Ela casa lá dentro Com a porca Perfeitamente Tá vendo? Então é assim Que a gente faz A flange Perfeita Tá pessoal? Desse jeito Se você gostou Desse vídeo aí Do canal Vou deixar aqui Do lado de cá Aqui ó Desse lado Duas dicas De vídeo aí Do canal Pra você assistir Uma de um vídeo De coisas que a gente Faz aqui em casa Alguma coisa Do seu interesse Pra você Né? E se você gostou Dá um like aí Pra nós Dá um joinha Coloque no seu facebook Nas suas redes sociais E aguardem a gente aí Nos próximos vídeos Do canal Faça você mesmo Tchau 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 Tchau